Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Footprime, Footprime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã. Atlético de Madrid e Real Madrid, era pra gente estar falando de coisa boa, Rodrigão, que bagulho chato, velho, odeio isso, que em vez da gente falar de futebol, da gente falar do time, se o Hendrick ia ser titular ou não, como é que o Antilote ia montar seu time sem Mbappé, a gente tem que falar desses palhaços aí que estão na foto, eu até cortei a foto pra não mostrar a mais palhaçada que eles tinham feito nessa foto aí, porque também não dá pra ficar dando tanto palco pra palhaço, mas os caras estão com a ideia, com a... cara, fazendo uma campanha, mano, na moral, fazer uma campanha tem que ser muito otário, velho, pra usar máscara no jogo, pra não ser pego falando atrocidades pro Vini Júnior e a gente imagina que tipo de atrocidade que eles estão falando, até porque nessas fotinhos do lado deles aí tinha ali babaquice já, que é bem o que eles vão querer falar lá no jogo, eu não vou ficar replicando aqui, porque não acho que a gente tem que ficar dando palco, mas enfim, dá pra imaginar o pessoal que já sabe do que se trata, a Espanha que não é racista, hein, não é racista, o Vini Júnior não pode falar mal dos caras, não pode falar que tem que pensar na Copa porque os caras são racistas, que os caras tem que rever o assunto, não, a gente não é racista nada, o Vini Júnior é maluco, tem que ter respeito, tem que lavar a boca e falar da Espanha, aí a Espanha, né, velho, infelizmente, mais uma babaquice aí partindo da torcida contra o Vini Júnior, né? Faraó, eu vou falar uma coisa pra ti aqui, irmão, eu entendo o torcedor do Atlético de Madrid, né, eu entendo eles, eles odiarem tanto o Vinicius, é, tem raiva, né, tem inveja do caralho, eles odiarem tanto, sabe, porque coitado do torcedor do Atlético de Madrid, irmão, o time deles é uma piada, o time deles é uma piada, irmão, os caras simplesmente foram colocados no pior lugar do mundo por Deus, e a gente percebe o porquê, os caras são o rival do maior clube do mundo, é isso, irmão, e eu vou falar, sabe o que é mais bizarro? Fique imaginando como que os jogadores pretos do Atlético de Madrid se sentem em relação a isso, tá ligado? Não à toa, você não vê nenhum jogador brasileiro preto que passou pelo Atlético de Madrid falando do clube com saudade, sabe? É exatamente, não tô dizendo que eles são racistas, como os jogadores deles, pra mim, claro, se eles são racistas com qualquer um, racista é racista, não existe racista de ocasião ou de oportunidade, né? Racista é racista. Enfim, entendo o sentimento deles de odiarem o Vinícius Júnior, é a única forma que eles têm de atacar o Vinícius Júnior. Até a piroca do Vinícius Júnior era maior que a deles, nem isso eles conseguem fazer. A realidade, meu irmão, é que eu entendo completamente esse sentimento de pequenez desses caras, de ódio, de quererem o Vinícius Júnior da pior forma possível. É lamentável. Na Espanha, pra quem não sabe, racismo não é crime. Não estive na Espanha, nunca fui pra Europa, não sei dizer, pô, a Espanha é racista. Agora, o que eu escuto, o que eu leio, são as piores referências. A gente vê jogadores como o Carvajal, que é pra ser uma das lideranças, porque é uma figura importante no país, dizer que a Espanha não é racista, mas quando é preciso ele se posicionar, quando torcidas como, por exemplo, a do Valência ou do Atlético de Madrid se posicionam de maneira racista, ele não se posiciona. É um cara que, ah, deixa pra lá, isso é bobagem. E não é só ele, tem brasileiro, o Roberto Carlos fala que na época dele existia esse mesmo racismo, quando ele jogava pelo Real Madrid, e que ele só devia ignorar, que eram uns bobocas, mas é uma outra geração. O Vinícius Júnior é foda, mais uma pessoa foi condenada essa semana na prisão na Espanha, por conta de ofensas contra o Vinícius, e outro jogador nigeriano, não me lembro de qual clube espanhol, mas o cara foi condenado a um ano de prisão, né? E o torcedor do Mallorca. É do Mallorca o cara? Então. O torcedor é. O torcedor do Mallorca, né? Ele ofendeu dois jogadores, o Vinícius e mais um, não lembro o outro jogador, quem foi, mas ele foi condenado a um ano de prisão. É que nesse caso, ele é condenado por xenofobia, né? Não é por racismo, porque ela não é crime. E, cara, sinceramente, espero que ele encontre muitos rapazes dotados de melanina na prisão espanhola, para que ele possa dizer por que ele está lá. Mas não é uma coisa só de brancos na Espanha, isso é bom dizer. Eu gosto muito de rodar pelas redes sociais, e enquanto estava procurando algumas coisas pelas redes sociais a respeito do Rames Rodrigues, saiu o vídeo ontem no Footflix, eu encontrei um negro, isso é um preto espanhol, a tonalidade da pele mais ou menos acuta, como a minha, sim. E ele comentando, falando, o Rames Rodrigues perdeu a oportunidade no Real Madrid depois que chegou aquele treinador de escravos. Ele estava se referindo ao Ancelotti, porque o Ancelotti coloca muitos africanos e negros no time, mas porque é o que o Real Madrid tem. O que eu tenho de melhor. E para o Ancelotti, foda-se a cor da pessoa, né? Exato. Então, olha como você vê, como um espanhol preto se referia ao Ancelotti, o treinador de escravos, sabe? Dizendo que depois que o Ancelotti chegou, acho que a primeira passagem do Ancelotti no Real Madrid, o Rames acabou pedalando, né? É, o Rames pedalou porque ele pedalou, jogou mal no Real Madrid. Desculpa, quem lembra dessa época e quem assistiu essa época sabe que ele nunca produziu o que ele produzia pela Colômbia. E foi assim a carreira dele, querendo ou não, por onde ele passou, ele nunca produziu igual ele produzia na Colômbia. O cara nasceu para jogar na Colômbia, é bravo, tem que ser convocado, mas em time sempre foi mais ou menos e no Real não foi diferente. Ele já está um mês e meio lá no Raio Valeu, ele já jogou 30 minutos. Olha só, caramba. Fala dele, fala dele. Não dá para acreditar que o pessoal consegue ainda dar palco para o Rames. Não dá para acreditar que o pessoal consegue dar palco, pô, os caras puxaram uma campanha, Rodrigão. Não dá para saber quem são, mano. Os caras estão pedindo para a galera fazer, estão incentivando, mano. Como é que os caras não agem? Os caras não agem porque os caras não querem o que você falou, velho. Quando o Carvajal fala mal da Espanha, o Carvajal é valente. Quando tu faz essas palhaças, o Carvajal é gatinho, não fala nada. Os caras são... Eles deixam rolar, mano. Na verdade é essa, eles deixam rolar. Tomara que o Vinicius saia, viu, velho? Meu Deus, Vinicius Júnior. Ele é muito guerreiro, esse moleque. Vou te falar, velho. Ele é, mano, pica grossa, porque ficar lá aguentando essas palhaçadas, velho, vai embora, manda esses caras para merda, vai para o City ser feliz, vai para o que ele quiser. Pô, vai para a Arábia. Você viu o quanto de dinheiro ofereceram para ele para a Arábia? Coisa de maluco. Seis bilhões. Coisa de maluco. Bilhão, bilhão por temporada o cara ia receber, coisa de maluco. Mas enfim, a Arábia eu não quero que ele vá, não, porque eu quero ver ele continuando jogando bola e eu não vou assistir o campeonato árabe, não, velho. Pelo amor de Deus, desculpa. Pô, por seis bilhões, eu... Não, ele beleza. Ele beleza. Eu não quero, né? Pensando em mim, sendo egoísta, pensando em mim, eu não quero que ele vá, porque eu quero assistir o jogo dele ainda. Ele é brabo, mas por ele, com certeza, dá para ir tranquilo. Ô, Farol, duas coisas importantes é que assim, o time do Real Madrid, o Vinícius Júnior já disse isso, se comprometeu a deixar o campo em caso de ofensas racistas nessa temporada. Então, qualquer tentativa... E cara, o Real Madrid sair de campo é uma parada que vai repercutir no mundo todo. Não que esses irros del puta vão se importar, porque eles realmente não estão nem aí, eles estão indo de máscara para não ser punido, mas você vê, colocaram duas fotos ali, né, na lateral, que vocês sabem o que significa a foto, é o animalzinho que eles ficam chamando Vinícius Júnior. E o que acontece, rapaziada? O que eu acho absurdo nisso daí, tá? O Real Madrid se comprometeu a deixar o campo. Sim. A gente já sabe que eles vão fazer isso. Exato. Vai ser. Porque elas já penduraram o boneco do Vinícius Júnior numa ponte. As autoridades da Espanha estão esperando acontecer tipo o quê? Não, nada. Não vão atacar o Vinícius Júnior fisicamente. Mas, inclusive, na campanha deles, de vá de máscara para poder xingar, tá dizendo lá, dá um tapa em qualquer celular que tentar te filmar. Então, eles não querem nem ser filmados nesse momento, não mostraram o que eles estão fazendo. E eu me pergunto, o que os caras estão esperando acontecer? Será que estão esperando, de repente, esse conflito racial tomar forma nas ruas na Espanha? porque hora ou outra vai acontecer. Inclusive, já existe esse tipo de conflito na Espanha, não é tão racial, é mais uma questão xenofobia mesmo. Sim, xenofobia. Que é com os marroquinos, com os árabes que estão na Espanha, né? Acho que até o pai do Yamal, a treta, acho que foi algo mais ou menos nessa linha, não foi? É que é muito perto, ali o norte da África é muito colado ali na Pelíncia Ibérica que tem Portugal e Espanha e tem toda uma questão histórica dos mouros, que dominaram a Espanha por muito tempo. Então, é uma questão complexa, com certeza, essa questão do pessoal, dessa preconceito com o pessoal, principalmente do norte da África, mas acaba se estendendo para a África inteira. Então, rola bem essa treta mesmo que você está falando. Aí é duro, irmão, é duro. É duro porque os caras, todas as férias, acabou de sair o verão, os caras sempre, eu ia falar merda, vamos embora. Vamos para frente, porque esses fela, não tem que falar muito tempo não, torcer para os caras, velho, ser pego, tá ligado? O problema é que é o seguinte, Rodrigão, o problema é que os caras falam que não chamam de mono, para quem não sabe mono ali é o nome do animal, né? Eles falam que foi bobo, o último que era o estádio inteiro falando, era os caras em toda a mesa redonda falando, não, maluquice isso, estavam chamando ele de bobo, estavam chamando ele de bobo, então assim, sem máscara, o pessoal já passava esse pano, com a máscara, mesmo que filme, vai falar, ele está falando bobo, porque é parecido e tal, e vai passar, então será que o Real Madrid vai sair? Eu estou duvidando, vai tomar conta de nada. mais uma vez, a gente tem que falar da responsabilidade da imprensa, de comunicação, porque, eu não estou dizendo que isso começou, ajudou muito, aquele chiringuito lá. Aquele programa do El Chiringuito, quando o cara fala sobre o Vinícius Júnior dançar, que se ele quiser, ele vai dançar lá na pista de carnaval do Brasil, fazer as suas, ele falou monices, não foi? É, falou macaquices. Em seu termo espanhol, vai dar macaquices, né? Ele falou, vai fazer isso lá na pista de carnaval no Brasil. Depois daquilo, o que se amplificou esses ataques para o Vinícius Júnior, foi uma palhação, e o Chiringuito é um programa, para a gente comparar aqui, tipo Neto Donos da Bola aqui no Brasil, né? É um programa de muita audiência, muito popular, e acabou impactando. E o Real Madrid é odiado na Espanha. Sim. Isso é bom as pessoas saberem. É odiado por questões históricas, pelo time que é gigante, os outros odeiam também. Então, é importante falar sobre a importância dos meios de comunicações e responsabilidades. Porque até hoje, esse cara, por exemplo, devia ser responsabilizado pelo que ele fez, sabe? Claro, claro. Mas é, mas aí falaram que foi no Contes, que não era. Enfim, os caras passam a pano, como você falou, nem crime, vai esperar o que desses caras? Vamos torcer para os caras meter gol, que tem a gol do Ender, que tem a gol do Vini, tem a gol do Rodrigo, que a galera samb em cima desses caras do Atlético de Madrid aí, para os caras entenderem que os caras são fracos. Então, para o Real é diferente, pegar o Atlético de Madrid, ou o Getafe, Girona, Raio. Exato. Os caras vão amassar provavelmente também. Vamos ver, né? É complicado, realmente vai se criando esse clima de guerra e a gente torce para que não dê merda com nenhum jogador ali, porque acaba inflamando os próprios jogadores do Atlético de Madrid, que vão entrar de maneira mais brusca. A gente já falou dos caras ficarem provocando o Ender, porque a gente sabe que o Ender às vezes responde. Então, assim, torcer para tudo correr bem para os brasileiros, não ter nenhum problema aí, porque o que a gente se importa mesmo é com eles. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer o nosso trabalho, lentamente se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se puder, compartilhar com os amigos.